Fala família de superação, beleza? Fala aí, Toi! Meu cunhado aqui, ó! Hoje o vídeo, galera, é um motovlog aqui, ó! No sítio da Lagueira, Lagoa Seca 1, é isso? Isso! Aí! Venha se aventurar com o Jola da Gonçalves! Uh! Vai, mete-se lá assim, ó! Segura, cuzão! Chegou essa porra aí, vai! Depois de nós é nós de novo, diga aí! Depois de nós é nós de novo! E aí, galera, vocês curtem o motovlog? Aí, ó! Por dentro do sítio de laranja! Aqui da cidade de Rio Real, ó! Lagoa Seca 1! Estamos no povoado Lagoa Seca 1! E fazendo uma outra trilha aqui, ó! Está nas laranjas! A de lágrima é a cruz da porra! Só aventura! Aventura louca! E aí? Estão gostando? Não me conhece ainda? Seja bem-vindo! Eu sou o Jota Gonçalves! No canal Superação! E a adrenalina está forte! Eita porra! Segura, segura, cuzão! Aproveitando essa adrenalina aí, mandar um salve aqui pro meu filho! Carroa! E aí, Carroa! Tem coragem? Então, vem! Segura, cuzão! Segura, cuzão! Pegue a perna aí! Olha os coqueiros aí, galera! Só os coqueirão! Tudo natural, bora! Tudo natural, gente! Os coqueiros lotados de coco! Eita, adrenalina da porra! Segura, caralho! Uma B2! Agora vamos pra sete, cara! Pra sete! Estamos passando agora na sete do FIT! Achei um louco pior que eu, diga! Aqui é a sete do FIT, galera, ó! Segura! Segura, moleque! Cadê o céu? Nós vamos dançar uma com a maçarrão, vai! Cadê o céu? Aqui é a casa do patrão! E aí, galera? Agora estamos aqui pegando jaca aqui, ó! Já conseguiu pegar uma! Bota aí, Tony! Olha a jaca pra nós! Cadê? Tá madura? Aqui é o meu cunhado! Derrubou a jaca no tiro! Aí! Borrazinho, mas mentira! O nós é faca na caveira, meu querido! Aí, ó! A jaca aí, ó! Madurinha! O Carlos aí tá dando uns tiros de espingarda! Ó, jaca! Ó, tira! Ó, gente! Eu vou derrubar mais uma jaca! Tem um corintiano lá em cima, lá, ó! Que o cara... Ó, eu vou derrubar mais uma jaca pra você ver como é que atira! Vou derrubar e não tira a jaca? Vou derrubar e não tira a jaca! Vou derrubar e não tira a jaca! Vai, segura aí! Pode ser falar pra eu derrubar a jaca! Não! Não tem nada não, pô! Não tem nada não, tem chumbo não! Não tem nada não, ó! Pode ir! Não tem nada não! Mata aquele passarinho lá em cima, cara! Carlos! Mata aquele passarinho! Aquele pardal! Aquele pardal, velho! Papacapim na Rorima! Pior que o papacapim é corintiano ainda, essa porra! É muita melodia! Bora! Bora, nosso jaqueiro! Ó, gente! Vou derrubar mais uma jaca pra primeira vez, ó! Eita, passarinho grande! Uhul! Não tem nada, amor! Não tem nada não! Não tem nada não! Não tem nada não, aí, ó! Tem nada não! Carlos falou agora que vai subir no pé de jaca aqui, ó! Vai trepar! Vai trepar! Vai o que, vai o que, Toi? Vai trepar! Vai trepar! Vai trepar! Vai trepar! Vai trepar! Manda um mensagem aqui para a Ilda, manda! Fala, amor! Eu mais trepo a qualquer hora! Fala, amor! Tô trepando! Aí, aí, Ilda! Seu marido trepando aqui! Auuu! Tá bom, tá ok, rapaz? Vai lá! Segura aqui, hein? Não tem uns pediazinhos aí! Vai, vai! Ó o outro! Vai! Antônio, mostra aí como se faz! Oi! Oi! Quarentão, irmão! Oi! Oi! Eita, pô! Parece... Caralho! Ainda tô, ele subiu mais rápido! Subiu mesmo, viu? Tá, tá, deixou ele tentar! Acerta o nem fio, ó! Tem trepo é nó, rapaz! Auuu! O assunto vai se cortando, né, a jaca! Vai reladeira, rapaz! O que tá lixado é mais fácil, tá de calça, né? É a nossa perna que tá lixado, aqui tá de calça, é a nossa beira! E aí, Toi? Opa! Vai! E aí, mano? Pode receber! Nós vínculo, eu vou traçar a jaca aqui, ó! Tá vazio isso aqui, ó! Ó! Aqui, ó! Ah, Dils! O que você tá achando desses caçadores de jaca aí? Oxe! Não, o caralho é louco! Vai você também? Vou cá! Não, ali tá ele! Ó, o telefone! É, depois de tanto trabalho, né, corintiano? Os dados tá até confundindo com o pardal lá em cima! Ó! Segura aqui, meu moço! Tá fina, mano! O cara picado e bala em mim, ó! Hã? O cara tava aqui, não ia até tirar em você mesmo! Aí, depois de tanto trabalho aí, parece que o resultado foi bom, né, Tony? Lógico! Hã? Mas tem trabalho e resultado, ao mesmo tempo! Ó! Tanto já quer na boquinha! Nós não trabalha tô nada! Aqui é minha futura esposa, rapaz! Tá pensando o quê? Tem que cuidar bem! Ui! Ai, Chico! Tá doendo, né? Que chique! Pega aí pra mim uma aí, Dils! Quer na boca também? Eu dou! Vem! Não! Não, vem cá, vem! Não, vem! Vem! Bota na boquinha, vem! Não! Não! Bota na boquinha! Vai fora! Não quer não, é? Não vira! Aí, ó! Tá vendo? Uhum! Eu como com as minhas próprias mãos! E essa daí, Adil? Hã? E essa aí? Tá beia ainda, pô! Cabeia! Já tem a beia! Estamos aqui agora na estande de tiros aqui! Estamos com o Carlos e aí, Carlos? Você vai acertar mesmo? Rapaz, eu vou acertar a cabeça pra estourar o cérebro! Então vá! Primeiro tiro do Carlos! Bora! Foi no canto! Ninguém tá conseguindo acertar aquela telha lá? Quem é o próximo? Eu! É pra acertar a telha? É! Mas tem que acertar a telha aqui, ó! A telha ali, ó! Telha no carrinho, ó! Esse é o desafio, hein! Quero ver agora! Quem acertar vai ganhar mil reais do canal de superação aí, ó! Só que eu só vou pagar em 2025! Agora tem a quebrada! Vez do Antônio agora! Caçador de tatu! Pegou na beiradinha! Beiradinha! Como é que o acertar não tem acertado? Aí! Pegou na beiradinha aqui, ó! Foi na beiradinha! Pegou não! Na beiradinha! Ih! Não dá! Bom, Adilson! Faz essa câmera aí agora! Juntei! Olha ali, já! Não tem uma arranhadinha na telha! Olha lá pra você ver! Foi bem no cantinho! Um chumbinho! Caiu! Achou! Bom, agora é eu! Adilson, faz a câmera aí pra nós! Caiu de novo! Tá aposado? Não! Tá aqui junto! Depois vai dito! Bom, agora você sabe, né? Que aqui é experiente no The Walking Dead aí! Então é na cabeça do zumbi! Cala! Aprende! Vai lá, Grisão! Mostra! No meio! Tome! Eita! Cala aí! Cala aí! Senão vai cair na bala! Vê! 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 Fui lá e cair! Viu lá! Senão! O gordinho aqui vai ver! Nós somos caçadores de elite sniper! Marcelo! Marcelo Gafanhoto! Origem! Nós somos caçadores de sniper! Vou ter que dar complicação já! Para botar a punição! Aí! Bora! Destrave! Marcelo Gafanhoto! O próprio! Que tremedeira é essa? Ela se mexeu um pouquinho! Vai! Agora vai! Agora é o Dilsson! Vai lá, Dilsson! Dilsson! O último tiro está na sua mão! O Gafanhoto! O Gafanhoto! Preparando o chumbinho! Lembrando que é uma espingarda de caça! Está de chumbinho! Então! Sempre com muito cuidado! É lógico! Bom! O Dilsson falou que é o cara! Será? Meio! Acertou! Fui de uma régua! Acertou nada! Acertou que eu vi trincado? Aí! Acertou não! Não! Acertou! Eu vi trincado! Não, mas tricô! Acertou não! Não! Pegou no ferro também! Acertou não! Aqui, ó! Você pode ver que a teira está intacta! Mas não acertou! Pode ver aqui! Você vê? Caramba! Quatro! Cinco atirador e nenhum conseguiu quebrar a teira! Só o Lantai que pegou a ponta! Como é, já? Sem chumbinho agora! Vou mandar só um recadinho aí! Para quem chegar perto do meu território! Aí, ó! Para vocês que gostam de pagar, meu irmão! De pé de pano! Olha aquele que chega perto do meu território! Vou estourar seu cérebro! Aqui vai um recadinho para vocês, meu irmão! Tá? O pica-pão! Aqui, ó! Tá travada! Tá travada! Tá não! Tá travada! É! Olha lá! Você fica esperto! Tá vendo, amor? Você está escutando aqui, né? Olha! Observa! Ninguém vai quebrar a porra da teira! Eu! Que porra, mano! Você não viu que a teira estava meio assim, ó! É! Aí eu chumbo o barco e resbala mesmo! Bora! Não tem mais chance! Ninguém vai quebrar! Você não vai gastar! Lizarra! Aqui, ó! Mas, peraí! Tem uma coisa melhor, ó! Aqui, ó! Ah, mas... Quem não acertar um tamanho de saco desse, pode se aposentar! Aqui, ó! Eu não vejo agora! Não! Não! Aí não! Aí não! Aí é bom parar! No vazinho! No vazinho! Não é aí! É no vazinho! O problema é no vazinho, lá! Vou colocar o salão no vazinho! Peraí! Peraí! Você tem problema com o vazinho! Sim! Você tem raiva com o vazinho! O problema é no vazinho! Olha o vazinho lá, aí! Olha lá! Olha ele lá, aí! Bonitinho! Bonzinho, mas mentiroso! Põe o quê? Vou ficar lembro! Você tá lá naquele saco lá, agora! Aquele saco de calma! Olha, cara! Você ia arrumar um saco desse tamanho, cara! Pelo amor de Deus! Não, não! Mas ele gosta de coisa fácil! Já eu não! Eu gosto de coisa difícil! O vazinho lá! Não tem nada de saco ali! É o vazinho, olha! O vazinho! O nosso órgão é o vazinho! Agora a mirada tá regulada! Tá reguladinha! Bonitinha! Tá! Vamos deixar de cachorrada! É o vazinho! Aí é covardia o saco! Bom, se o vazinho se mexer é porque acertou! Foi lá na teia lá em cima! Olha lá! Destrava ela aí! É, galera! Depois dessa aventura aí no meio do sítio! De laranja! Aqui na... Povoato Lagoa Seca 1, eu acho! Foi cansativo, viu! Foi! Sua adrenalina subiu lá em cima! Eu vou agora aproveitar esse espaço aqui! Com esse ar fresco que tá batendo aí, ó! E eu vou atirar logo aquele cochilo, galera! Aquele soninho da tarde! Bom! Se vocês gostaram aí desse motovlog aí, ó! Se inscreva no canal aqui! Você que não me conhece ainda! Deixa o seu like, beleza! E pra todos aí, um ótimo, ótimo fim de dia! Beleza? Fique com Deus! E até os próximos vídeos! Porque agora eu vou dormir, galera! Na moral! Tchau! E até os próximos vídeos! Tchau, tchau. Tchau, tchau.